Funes Mori então, Funes Mori, vamos falar sobre ele que eu acho que muitas pessoas devem estar se questionando Vai o Funes Mori no tag, Funes Mori, já que o Cavani não vai vir e o Funes Mori Temos novidades sobre Funes Mori singulizada, Funes Mori é alvo do Grêmio Funes Mori que o Grêmio está tentando, teve uma proposta negada inclusive Felipe, os caras estão se fazendo difícil Os mexicanos são chatos de negócio né mano No tag de volta aí galera, antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br Tu não garantiu ainda ter o manto tricolor ou qualquer outro manto de qualquer time do Brasil e do mundo Vai na ntgimports.com.br, está rolando uma promoção até o final desse mês Colocando o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai comprar duas camisas mas tu vai levar a terceira de brinde É só colocar três camisas no seu carrinho de compras, adicionar o cupom COMPRE2LEVE3 Que tu já vai ganhar aí esse desconto, comprando duas camisas e levando a terceira de graça E o frete é grátis para todo o Brasil tá, então vai lá ntgimports.com.br Tem o link no comentário fixado, tem na descrição e também tem aqui ó o QR Code Entra lá e garante, os mexicanos são chatos de negócio Então o Grêmio está sim analisando a contratação do centroavante Funes Mori de 32 anos Com ótimos números, o centroavante metedor de gol E o Grêmio tentou a contratação dele, porém ainda foi negada E o Grêmio está ainda na busca Não se tem aí um encaminhamento, uma notícia de que ele está fechado, que ele está praticamente fechado Isso não, não vou aqui mentir para vocês que o Funes Mori vai ser o jogador do Grêmio Porém há um grande otimismo nos bastidores Um grande otimismo nos bastidores É, digamos assim, o Grêmio é como se estivesse fazendo um jogo duro Digamos assim, tá tentando o mínimo possível ali, fazendo propostas baixas Mas tem aquela cartada final para tirar o Funes Mori lá do Monterrey Então por isso que se entende que o Funes Mori é um otimismo para os torcedores É de que o Funes Mori possa sim ser o novo centroavante do Imortal Há nove temporadas em um dos principais times do México O Funes Mori soma 159 gols em 328 partidas Tem centroavante que não tem isso na carreira toda Só para vocês terem uma ideia Na atual, ele tem 17 jogos com 7 gols marcados e 2 assistências O Funes Mori que nasceu na Argentina é naturalizado mexicano Ele defende o Monterrey desde julho de 2015 Soma passagens pelo River Plate, Benfica e o Esquizer Sport da Turquia Além da convocação para a seleção do México Inclusive esteve na Copa do Mundo do Qatar E aí, Funes Mori, Felipe? Será que é um bom nome? É um bom substituto para o Soares? Cara, eu estava até procurando aqui no tag Aqui, ó Se eu não me engano Vou até para mim dar o crédito certo Ó Cara, o Futuri Pro O Grêmio estava buscando o Funes Mori E aqui, ó Vale lembrar que o Futuri Pro indicou o Funes Mori como possível substituto De Luizito diante das características dos dois jogadores Acima da média na finalização Centroavante de bom porte físico E 160 gols pelo Monterrey Esse Futuri É o Futuri? É o Futuri É o Futuri É o Futuri Que já esteve aqui o Gabriel Corrêa, inclusive Ele não faz mais parte Não faz mais parte Não faz mais parte do Futuri Mas ele já esteve aí representando o Futuri Então o Futuri já tinha dado essa estatística Já tinha dado esse nome Para ser um substituto para o Luizito Soares Pela característica E com certeza o CDD do Grêmio Tem essas informações Então, cara Já levei mais fé Levei mais fé Porque o Futuri Eles fazem um baita trabalho Então Aí pelos números É difícil ter um cara que nem o Luizito Soares Mas pelos números Eu acho que é uma baita de uma contratação Uma baita de uma contratação Acho que nós vamos Precisamos E estamos contratando pontas Para dar suporte ao Funes Mori Então acho que o Grêmio começa bem ali Só que Nós não temos reserva Para não ser nem se o André Henrique vai ficar Que é o Esse é o problema A gente não precisa de mais de um centroavante Exatamente Não vai vir só um O meu mundo ideal seria o Deivinho Deivinho na reserva do Funes Mori Ou disputando posição Exatamente Eu gostaria Exatamente Então Funes Mori é o ficha 1 Hoje do Grêmio É o ficha 1 Tem um grande otimismo Mas a primeira oferta do Grêmio A primeira proposta Foi recusada Por enquanto Tá, gurizada? Então Vamos aguardar que o Funes Mori Vai ter mais Mais assunto aí Durante a semana